No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, imperador romano Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, e Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João no deserto, e João atravessou a região do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Arrependam-se dos seus pecados! Sejam batizados, e Deus perdoará os seus pecados. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho do Senhor! Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes serão aplainados. As estradas tortas ficarão retas, os caminhos com altos e baixos ficarão planos, e toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. O que vamos fazer? O que devemos fazer? Raça de cobras venenosas! O que deseja que nós façamos? Ajude-nos a saber o caminho. Aquele que tiver duas túnicas deve dar uma ao homem que não tem nenhuma. Aquele que tiver comida deve repartir. Mestre, Nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. E nós, mestre? O que devemos fazer? Não tomem pela força o dinheiro de ninguém, nem por meio de acusações falsas, e fiquem contentes com seus salários. Diga-nos, o Senhor é o Cristo? Eu batizo com água, mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, ajuntará o trigo no seu depósito, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba sobre Jesus. E veio uma voz do céu dizendo, Tu és meu Filho querido, e me dás muita alegria.